A gente sabe que seu esporte favorito não é futebol, é palpitar. Afinal, o importante é opinar. Saber do assunto é opcional, né? Se você não quer ficar fora da Copa do Mundo da FIFA, existe um novo jeito de palpitar nos jogos. No Bolão, o seu bolão dentro do app do Nubank. Sem planilha velha, nem papel rabiscado, tudo digital e da zoeira. Vocês já palpita em quase tudo, só foca no bolão. Acredita e vai. Nubank. Nubank.